E aí galerinha do Tuto, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem vindo ao meu canal, você está conectado no canalzinho que sempre deixa você por dentro das melhores customizações para o melhor desempenho com a sua cara abrindo. Então, já vai logo se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando o vídeo, vai nos comentários e ativando o sininho na notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então galera, eu estou aqui nas minhas mãos com... Estão pensando aí, agora só faltava essa. O Snipe na agora é tecladista, vai montar uma banda agora? É não galera, não é isso aí não, eu sei que o povo curte demais os meus vídeos, porque eu misturo tudo, brincadeira, tem que ser alegre, tem que ser alegre, com customização, hora de falar sério, fala sério, brincadeira, de brincar, hora de brincar. Então, não virei tecladista não, ainda não, mas eu estou no teclado também. Bom galera, isso aqui nas minhas mãos é uma case. O que é um case? Pelo amor de Deus, o que é um case? Rapaz, um case é aquele... Aquele... Sabe aquela caixinha que você guarda com cuidado a sua carabina? Entendeu? Aquela caixinha que você pode balançar, que ela fica bem protegida por tipo estilo casca de ovo, que chama, espumazinha que tem adentro. Então é isso aí. Recebi uma carabina de Orois, do meu amigo Josué, esse cara aqui. Esse cara, ele tirou essa carabina, acho que tá com 3 a 4 dias, já deu uns 50 disparos lá e já mandou pra mim, pra mim fazer a customização dela. É uma das carabinas, pra mim, das modelos da Nitro-X, é uma das melhores, é a melhor pra mim dos modelos que tem das Nitro-X. Ou seja, essa carabina aqui, que ele me mandou, é a Nitro-X Soft-X. Eu vou abrir pra vocês aqui e vou mostrar que belezura. Meu irmão, que maravilha. Olha só. Nova. Nova zerada. Cortou esse case aqui. Cai não. Olha aí, galera. Que maravilha. Carabina Nitro-X Soft-X. Pra mim, galera, essa carabina aqui é da linha, a melhor que, assim, das Nitros. Por quê? O GR de 70, que é a Nitro-X 1000, não precisa de 80. Eu acho uma pacara muito exagerada pra ela. Com o máximo ali, eu daria pra ela um 75. Mas é isso aí, galera. Carabina top, maravilhosa. Mesma coisa da da X 1000, 1300, 1000 e 6. Muda nada. Só algumas coisinhas aqui. GR e Calibre. Essa daqui é a mesma da 1000, que é a mesma 5.000. Então, agradeço a Deus aí pela confiança, meu amigo Josué. Mandou essa carabina nas minhas mãos aqui na cidade, aqui em uns 60, 70 quilômetros. Tem um famoso açude Orois. Açude que abastece vários campos da região. Agradeço também aí a galera que mandou aí pra mim também de Fortaleza. Veio dois de Fortaleza já. Veio um de Campo Salles. Já veio em torno de quatro de cidades diferentes. Muito bom mesmo. A confiança dos meus inscritos, meus amigos aí. Tamo junto, galera. Então, o que que ele quer? Ele quer melhorar mais ainda o recuo dessa carabina. A gente vai melhorar com o nosso produto, porque o pistão original dela, que é esse aqui, tem cerca de 220 gramas. 222 aí, porque às vezes botar borracha aí dá uma diferençazinha. Então, já que a gente vai colocar nela um pistão aliviado, que é esse aqui, 150 gramas. Então, aí antes, a gente vai fazer um teste de recuo com o original, gás de 70, 220 e 22 e vai fazer um testezinho de recuo. Após esse teste, que eu não vou fazer desmontando ela, ela vai estar o link aqui do outro vídeo, que é o mesmo jeito que desmonta a X1000, pra vocês estarem procurando lá, como vocês podem desmontar a Nitro X Soft Air. Eu vou fazer o teste aqui, já estou com três carabinas na casa da minha mãe, está desmontando lá e vou fazer a manutenção lá e retorno pra cá, pra mostrar pra vocês como foi que ficou a Nitro X Soft Air. Beleza? Então, vamos ao testezinho de recuo aí. É o seguinte, antes de começar aqui, eu queria fazer um pouco de desabafo com a única pessoa. Eu sei que, eu não sei, eu não vou citar não, mas eu quero que ela entenda uma coisa. É igual o meu, tem uns amigos do meu aí também de canal, que eles gostam de falar isso, que a pessoa entenda. Ele, às vezes, até cita o nome, mas eu não gosto. Mas, se for um caso muito sério, né? Mas, olha, essa mesa aqui, ela não vai arranhar nada, entendeu? Os disparos, se você não assistiu o vídeo todo, eu nunca disparei uma carabina sem pôr um chumbo dentro, entendeu? Coloca o disparo, chumbo, eu posso até disparar, quando ela estava ruim, está ruim, bucha ruim e tudo mais. Tira o efeito logo no disparo e pronto. Mas, sempre usa o chumbinho, até pra fazer os testes de recuo. E outra coisa, essa mesa, que nem eu recebi comentário aí, que vai danificar, arranhar a carabina. Eu já ajeitei quatro de fora e nenhum me mandou reclamação sobre arranhadoras. E daqui eu ajeito direto. Essa mesa é lisa, o rapaz que falou isso aí, eu até comentei com ele, entendeu? Que eu não gostei muito. Essa mesa aqui, ela não arranha nada, entendeu? Então, só pra fortalecer aí, vamos fazer o testezinho de recuo. Porque o que a gente tem que focar é o seguinte, galera. É ver o vídeo todinho, a gente não procurar defeitos, e sim olhar a melhoria que a arma ficou. Então, vamos isso aí. Não falei pra todos, entende? Que eu amo demais meus inscritos aí. Eu falei pra aquele que pegou meu vídeo e não viu a melhoria que a arma ficou. E foi procurar defeitos onde talvez nem tinha, entendeu? Então, é isso aí, galera. Vamos lá, que Deus abençoe aí a todos grandemente. Vamos usar essa mesma mesa aqui, que é onde eu faço meus vídeos. Tem aqui, vou usar esse tijolo, que é um peso arranjar bom. E também aqui, essa marca aqui, de outra carabina que já tinha aí. Beleza? Então, vamos lá. Opa! Opa! Olha aí. Tem que ver quanto jogou aqui. Vou zerar aqui, ó. Ó. 21 centímetros. Tá aqui, ó. 21 centímetros. Jogou o tijolo partindo dessa marca. Beleza? Então, lá em casa agora, fazer a customização e já retorno com o finalizando aí. Bom, galera, eu voltei aqui, né? Já fui lá em casa, troquei o pistão pelo pistão aliviado. Agora, a carabina ficou com pouco recuo. Muito bom. Olha. Redação. Top mesmo. Muito bom mesmo. Agora, eu vou fazer o teste aqui de recuo novamente, para ver como foi que ficou o andamento dessa carabina. Então, vamos lá. Vamos botar aqui no mesmo local, fazer só o disparo e... Agora, vamos aí ver como foi que ficou. Medir aqui. Olha, galera. Você tá percebendo aí? Apenas de 21... A unha tá toda suja aí. De 21, apenas 6 centímetros. Olha só. 6 centímetros. A outra tinha parado mais ou menos aqui. Você vê como fica a diferença. Então, é isso aí. Agradeço aí a Deus por mais um dia. E também agradeço também ao meu amigo José, por ter confiado a carabina nas minhas mãos. Irmão... Irmão, muito obrigado aí. Que Deus abençoe grandemente. Gostei muito, cara. Gostei muito de ter mexido na sua arma. Espero que também... Alguns amigos seus aí, se gostar do meu trabalho aqui, pode mandar pra cá que a gente desenrola. E é isso aí. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Comente. Compartilhe com seus amigos. E não deixe de melhorar aquilo que você tem mais gosto. Ou seja, se você é o esporte que você gosta. Carabina de pressão. Seja qualquer outro tipo de esporte. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos. Grandemente de coração. Um abraço aí a todos os meus inscritos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Bom dia, galera. Vou mostrar aqui minha carabina Nitro X Soft Air. Carizão de 68 quilos. Ela está customizada com pistão aliviado. Feito pelo meu amigo Algenaê. Lá do Iguatu. Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês verem o recuo dela, viu? Olha o chumbinho em cima da luneta. Vou disparar. Vou apoiar esse dedo aqui atrás só um pouco. Por causa que o gatilho é um pouquinho pesado, né? Por causa da sua mola de 68 quilos. Mas, olha, só pra disparar mesmo. Só um pouquinho aqui. Olha aí. Olha o chumbinho. Tá vendo aí? Nada, nada apoiado, nada. Só apenas coloquei o dedo um pouquinho aqui atrás. Só por causa do peso do gatilho. Pra dar uma firmezinha no gatilho na frente aqui. Mas, olha o recuo. Nada. Zero. Tchau. Tchau.